Vai começar, vai começar meninas, vai começar, vai começar meninas Chegou a hora, chegou a hora da putaria, então meninas, então meninas As novinhas tão demais, estão fazendo de tudo Elas dão especialista, é isso, dá um vagabundo Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau As novinhas tão demais, estão fazendo de tudo Elas dão especialista, é isso, dá um vagabundo Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Ai, 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 ai Oh, 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 ai, 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 ai Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Vai começar, vai começar meninas Vai começar, vai começar meninas Chegou a hora, chegou a hora da putaria Então meninas, então meninas As novinhas tão demais, estão fazendo de tudo Elas dão especialista, é isso, dá um vagabundo Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau As novinhas tão demais, estão fazendo de tudo Elas dão especialista, é isso, dá um vagabundo Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Vem na bunda, vem com essa bunda, estrega a bunda no meu pau Ai, 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 ai Ô, 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 ô Ai, 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 ai Ô, 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 ô Vip na bunda, vip com essa bunda Espega a bunda no meu pau Vip na bunda, vip com essa bunda Espega a bunda no meu pau Ai, novinha, tô demais Estou fazendo de tudo Elas dou especialista Enxigal e vagabundo Vip na bunda, vip com essa bunda Espega a bunda no meu pau Vip na bunda, vip com essa bunda Espega a bunda no meu pau Tá ligado, né, tá ligado, né, tá ligado, né Manda assim pra elas Ô, ô, ô Ai, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô, ô Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado